Então, nós cumprimos o nosso papel aqui, a Associação Comercial cumpre o seu papel quando ela fomenta a economia e gera um cenário novo para que todos possamos participar de alguma forma promovendo o comércio seja em todos os segmentos, na atividade comercial, empresarial, industrial ou do agronegócio como está sendo nesse momento. Acabamos de terminar a rodada de negócio do Peixe onde se efetivaram mais de 3 milhões de negócios na primeira rodada promovida pelo setor privado em parceria com o SEBRAE e estamos acompanhando as atividades do primeiro dia, ou melhor, do segundo dia de evento a abertura foi ontem, às 19h, dia 3, hoje dia 4 já temos bons resultados desses que são os expositores da segunda ExpoVale fizemos essa aferição agora à tarde estamos na expectativa de que os próximos dias irão ter a mesma condição o mesmo público, ontem tivemos mais de 10 mil pessoas presentes na abertura da ExpoVale as negociações estão em curso, além daquelas que acontecem durante esses 4 dias da ExpoVale estamos vislumbrando os negócios que são prospectados e que são fechados nos próximos dias porque as empresas, seja em negócio de banco, negócio de veículos, negócio de pescado, a indústria o único negócio que fica fechado na feira é o varejo mas neste momento nós estamos voltados para o segmento e para o fomento e a prospecção de mercado para o ano inteiro estamos muito felizes porque acabamos de receber a afirmação de recursos de emenda parlamentar de 500 mil reais da deputada Marinha Raup já contratada pela Prefeitura que vai ser implementado aqui no Parque do Tambaqui para que tenhamos uma estrutura melhor nas próximas feiras e também não só para a ExpoVale mas para todas as atividades dos munícipes e do Vale do Jamari uma praça que pode receber outro tipo de encontros como encontros de atividades musicais, atividades esportivas, enfim, tantos outros esportes também tivemos aí o compromisso feito de público pelo senador Waldir Raup de mais um milhão de reais que já estavam nas tratativas desde a ExpoVale do ano passado e que nós esperamos agora em parceria com o Governo do Estado, Prefeitura Municipal e todos os órgãos que compõem aí a bancada federal realmente estruturar aqui o Parque do Tambaqui de forma que tenhamos um cenário confortável para que a população usufrua no dia a dia e também nas feiras de forma mais, vamos dizer assim, menos vulnerável a este momento como o da chuva que temos aqui na nossa região mas estamos muito satisfeitos, muito felizes, agradecidos a Deus pela oportunidade e na expectativa de terminarmos os dias de feira com o sucesso que começamos ontem Presidente, na sua opinião, eventos como esse, da segunda ExpoVale serviria de exemplo para outros municípios, para fomentar a economia também? Eu penso, ou nós pensamos, quando criamos a ExpoVale que de fato é um laboratório, foi para nós um laboratório, a primeira ExpoVale demandamos isso junto a todos os parceiros, inclusive o próprio mercado local que se fez presente e penso que na medida em que nós sejamos bem-sucedidos é sim uma oportunidade singular para fomentar a economia de qualquer região do estado de Rondônia nós esperamos e com certeza estamos abertos para disponibilizarmos este projeto da ExpoVale para que outras regiões possam também desenvolver feiras como essas potencializando e nós temos referências positivas, como por exemplo as das agroindústrias na primeira ExpoVale nós tínhamos uma relação, uma lista das agroindústrias que existiam em Ariquemes mas nós não as conhecíamos a partir da primeira ExpoVale passamos a conhecê-las e elas estão no mercado e este ano nós temos um número menor de agroindústrias presentes na feira do que o ano passado porque algumas agroindústrias não estão presentes por não terem produtos para expor ou seja, estão com a sua capacidade de produção esgotada isso é muito importante, é um case de sucesso, um caso de sucesso para que ser copiado, com certeza absoluta fazemos votos que todos estes que participam que de alguma forma integram a ExpoVale possam tirar proveito de todas as formas, inclusive desta como um bom exemplo para ser desenvolvido em outras regiões do estado de Rondônia ExpoVale